Fala amigo do canal Todas as Aves, peço que se gostar do vídeo se inscreva no canal e deixe seu like que é muito importante para a divulgação do nosso trabalho. Hoje vamos falar desse amiguinho aqui, que é o gramado de cara amarela, de nome científico Tiáris oliváceos. É uma ave que na internet é muito confundida com as aves da família Selator, que é a família do trincaferro e outras aves daqui da nossa fauna. Só que ela está longe de ser da família do trincaferro, pois essa ave não ocorre nem no Brasil. É uma ave que é comum em alguns países do Caribe, em alguns países da América do Sul e em alguns países da América Central. Mas é uma ave que é confundida na internet por causa da sua cor corporal e das listras que tem no rosto. Porém tem uma grande diferença, o trincaferro tem listras brancas acima dos olhos e essa ave tem listras amarelas ou cor de abóbora, dependendo da idade. Se for mais velho é bem mais forte e acentuada a cor, sendo que ele é de bem menor porte e o canto é muito diferente, não é tão melodioso como o canto do trincaferro. Então se você vê essa foto na internet, pode ter certeza que não tem nada a ver com o trincaferro, que essa ave não ocorre nem aqui no Brasil. Valeu? Qualquer dúvida é só deixar nos comentários que eu vou ter o prazer em responder. E aí